1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1. Tú no naciste, hijo mío, para pelear, ni demostrarles que eres el más fuerte, más para ver con los ojos muy abiertos la luz e observar o pelaje das fieras e admirar o oleaje dos mares e os cactos que adornam os desiertos e o vaivén colosal dos planetas do céu para isso nasiste a isso vim, não mais para viver não mais para viver tu não nasiste, meu filho, para envidiar para roubar-lhes a outros o destino mas para andar os caminhos da terra e ouvir os sonidos que jogam nas calles e os cantos e gritos da guerra e a voz do que está desposeído e a música mágica nos valles perdidos para isso nasiste a isso vim, não mais para viver não mais para viver Para viver a vida plenamente E talvez só por accidente Ser feliz, ser feliz A toda costa ser Tú no viniste a este mundo a gritar A discutir ni a pedir explicaciones Mas para ser el que entiende de razones Al fin y sentir con la piel de tus hermanos Y jugar con ballenas y delfines Y soñar con la voz de las sirenas Y querer como quieren los ancianos felices Para eso naciste A eso viniste No más para vivir Para vivir la vida plenamente Y aunque tal vez solo por accidente Ser feliz, ser feliz A toda costa ser feliz No más para vivir No más para vivir Não mais para viver 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 Não mais para viver